A nova equipa técnica do Clube Esportivo Nacional, liderada pelo professor Pedro Caixinha, orientou-se também ao primeiro treino, começando assim o seu trabalho de campo no clube. Antes do treino, em normal diário, a equipa técnica foi apresentada ao plantel pelo presidente, tendo o professor Pedro Caixinha dado a conhecer aos atletas a nova realidade que pretende para o grupo. Depois foi tempo de subir o relevado para começar o trabalho de campo. Primeiro uma conversa com os capitãs, depois uma série de exercícios marcados pelo elevado grau de exigência da equipa técnica. Depois uma primeira fase de trabalho igual para todos, onde a equipa técnica aproveitou para trabalhar alguns princípios de jogo que pretende ver aplicados. Os atletas mal utilizados na partida de domingo, dentro do beira-mar, fizeram corrida ligeira, enquanto que os restantes foram divididos em duas equipas que tiveram de disputar um exigente jogo em campo reduzido, diversas vezes interrompido pelo técnico para fazer diversas correções e alterações. O trabalho continua amanhã, com duas sessões de treino, às 10h30 e às 17h, com os atletas a permanecerem durante todo o dia em regime de estágio na cidade desportiva do clube.